Samba Não acredito que meu samba só dependa de você A dor é minha e me doeu, a culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar, saudade fez um samba em seu lugar Se é tarde, me perdoa, mas eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa, eu cheguei partindo, eu cheguei mentindo, eu cheguei à toa Se é tarde, me perdoa, trago desencantos de amores tantos pela madrugada Se é tarde, me perdoa, eu vim a som cansado O meu amor sozinho é assim como um jardim sem flor Só queria, poderia dizer a ela como é triste se sentir saudade É que eu gosto tanto dela, que é capaz dela gostar de mim E acontece que eu estou mais longe dela, que da estrela ilusir na tarde Estrela Eu lhe diria, desce a terra, o amor existe E a poesia só espera ver nascer a primavera Para não morrer Não há amor sozinho É juntinho que ele fica bom Eu queria, eu queria, eu queria dar-lhe todo o meu carinho Eu queria ter felicidade É que o meu amor é tanto É um encanto que não tem mais fim No entanto ele nem sabe que isso existe É tão triste se sentir saudade Amor, eu lhe direi Amor que eu tanto procurei A quem me dera eu pudesse ser A tua primavera E depois morrer E depois morrer Pode ser que haja uma melhor, pode ser Pode ser que haja uma pior, muito bem Mas igual a Maria que eu tenho no mundo inteirinho Igualzinha não tem Maria ninguém É Maria e é Maria, meu bem Se eu não sou João de nada Maria que é minha Maria ninguém Maria ninguém É Maria como as outras também Só que tem que ainda é melhor do que muita Maria E há por aí Marias tão frias Cheias de manias Marias vazias Por um nome que tem Maria ninguém É um dom que muito homem não tem Há já visto quanta gente que chama Maria, Maria não vem Maria ninguém É Maria e é Maria, meu bem Se eu não sou João de nada Maria que é minha É Maria ninguém Maria ninguém Maria ninguém Maria ninguém